Doze dias de adoração e alinhamento. Adoração é a resposta do adorador ao adorado. Alinhamento é aquilo que a palavra do Senhor fará conosco. Nesses dias em que tudo muda tão rapidamente, nós precisamos lembrar que as bases da vida cristã não podem ser mudadas. E é por esta razão que o tema desses doze dias será De volta às bases. As bases do jejum, da oração. As bases da santidade, dos dons espirituais. As bases da palavra, do servir. As bases do congregar. As bases da aliança e família. As bases da graça. As bases da fé, esperança e amor. As bases da vinda de Jesus e as bases do id. Esses temas irão nos confrontar. Ao mesmo tempo que estarão renovando as nossas forças E nos alinhando com o céu. Nós, nesses doze dias, estaremos congregados aqui Na Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. E convidamos você para participar conosco. São os nossos doze dias de adoração e alinhamento. Esperamos por você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.